Boa tarde, gente, nesta tarde de sábado do dia 18 de maio de 2024, direto aqui da barragem de Kixeramubim. 4 horas da tarde. Olha aqui como tá ficando diferente, ó. Tô ajeitando aqui, consertando a parede, né? E a régua, deixa eu ver aqui quantos centímetros tá vertendo. Ainda continua vertendo. Não vai dar pra ver muito, gente, porque fica um pouquinho distante. Mas está com 18 centímetros de lâmina. 18 centímetros de lâmina d'água é a sangria da barragem de Kixeramubim, nesta tarde de sábado. Vou ali mostrar pra vocês a parte do vertedouro. Quem puder ajudar o canal deixando seu like, compartilhando e comentando os vídeos, a gente agradece muito. Agradeço a todos os vídeos.